Vamos falar de terceira divisão, Botafogo iniciou da melhor forma possível. Contra o Floresta, fora de casa, o Belo conseguiu marcar o gol nos minutos finais e vencer no presidente Vargas. Destaque aí para Bruno Leite, que abriu o placar para o clube paraibano, com um golaço após o lateral esquerdo, um passe do lateral esquerdo, Evandro. O time cearense chegou a empatar com o Buba já na reta final da partida. Parecia que o jogo ia para um a um aí nos minutos finais. Joãozinho, sozinho, escorou um cruzamento de escanteio de Dudu, definiu a vitória botafoguense. Na próxima rodada, o Belo vai receber o Caxias, jogo marcado para o domingo, às sete horas da noite. E olha, a partida vai ser aqui, no estádio Almeidão.